Fala pessoal, belê? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano e este vídeo é um vídeo de introdução de uma série, digamos assim, que venho tentado fazer já há algum tempo. Pra dizer a verdade, eu não sou um grande conhecedor de games em geral, mas me vejo como um veterano em jogos de luta, pelo menos. Eu acabei acompanhando Street Fighter 2, que foi o jogo que deu um boom aí nesse gênero de videogame, e conheço muita gente que manja muito de jogos de luta também. Aí foi assim que eu tive a ideia de começar a fazer uns reviews sobre esse gênero, que considero muito mais que jogos de videogame, sem dúvida. Foi somente a ideia que eu tive, não sei como vai ser, mas se eu ver que vocês estão gostando do meu trabalho, eu vou começar a lançar esses vídeos com frequência, mas só o tempo tirar. A SNK, Capcom e Nanko foram, sem dúvidas, as empresas da minha infância. Cresci jogando jogos nessas empresas, conheci pessoas que hoje são meus melhores amigos e tive inesquecíveis momentos. Então foi por isso que eu achei que poderia compartilhar minhas experiências, ao mesmo tempo que eu falo do jogo em questão. Minha pretensão é de fazer algo descontraído e legal de assistir. Eu quero ser capaz de trazer entretenimento e informações legais. Como eu nunca me interessei muito por história de jogos de luta, eu não vou falar muito sobre essa parte. É, fora que existem muitos reviews aí de qualidade que cobrem essa parte. Portanto, será mais sobre minhas experiências, curiosidades e opinião sincera sobre o jogo em questão. Então, não deixa de dar uma olhada no meu canal do YouTube de vez em quando pra conferir os vídeos. Ah, e digo o que você achar também. Isso vai servir de aprendizado para que eu faça vídeos melhores no futuro e, se eu perceber que vocês estão curtindo, vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Então eu vou começar a fazer essa série de vídeos aí com a franquia King of Fighters, que foi a que eu mais joguei. Sobre mim? Sou um paulistano convencional que vive pro trabalho, basicamente. Muitos na comunidade me conhecem como arte. Eu já fui muito ativo, principalmente na adolescência e princípio de fase adulta. Mas hoje em dia eu sou apenas um cara aposentado que ainda curte jogos de luta. Valeu pessoal, obrigado por assistirem esse vídeo e espero vê-los por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho